Um novo aeroporto foi inaugurado hoje em Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, com a promessa de movimentar a economia da região. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração. O novo aeroporto tem o dobro da capacidade do antigo, com a possibilidade de receber até meio milhão de passageiros já no ano que vem. Uma expectativa enorme para a inauguração. Esta é a maior obra da aviação regional do Brasil. E foi viabilizada a partir de dois convênios que somam quase 80 milhões de reais. Mais de 90% desse dinheiro foi repassado pela União ao Estado da Bahia. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração. É uma obra feita com o dinheiro do povo brasileiro. É uma obra feita com o dinheiro do povo brasileiro. Localizado a 10 quilômetros do centro da cidade, o novo aeroporto, que está construído numa área de 6 milhões de metros quadrados, já começa a ser utilizado nesta quinta-feira. Vai ser muito bem-vindo. Realmente precisava. A pista que antes só recebia aviões de pequeno porte e enfrentava problemas com o clima, agora com 2.100 metros de comprimento e 45 metros de largura, vai comportar aeronaves maiores. Com certeza que o nome da região vai crescer. Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia. São quase 340 mil habitantes, de acordo com o último censo. Localizada no sudoeste do estado, a cidade também tem forte ligação com o norte de Minas Gerais e é uma região estratégica para os dois estados. O aeroporto Glauber Rocha vai atender a população de pelo menos 100 municípios vizinhos.